Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma sobremesa especial de Páscoa que vai ser o maior sucesso aí em sua casa. Hoje nós vamos fazer um prestígio na travessa incrível para você servir na sua ceia de Páscoa. É maravilhosa essa receita, eu tenho certeza que vocês vão adorar e é super fácil de fazer. Para essa receita deliciosa nós vamos precisar de uma receita do nosso recheio prestígio do sabor maracujá que já está no canal. Para quem não viu essa receitinha eu vou deixar o link na descrição. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate que pode ser ao leite e pode ser o meio amargo. Hoje eu estou usando o ao leite. Não é chocolate fracionado é chocolate puro que nós chamamos de nobre. Aqui eu tenho 400 gramas de creme de leite ou duas caixinhas de 200 gramas cada uma, tá bom? Então no total de 400 gramas. Ingredientes fáceis eu tenho certeza que vai ser uma sobremesa que vai deixar todos encantados. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto. Aqui em uma panela nós vamos colocar toda a quantidade de creme de leite e nós vamos levar esse creme de leite ao fogo. Vamos lá? Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos ficar mexendo até esse creme de leite aquecer. Olha só, já está aquecido. Não é para deixar ferver, é só para aquecer ao ponto que você coloca o dedo e vê que está bem quentinho. Agora eu desligo o fogo e vamos pôr para bater junto com o chocolate. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar toda a quantidade de chocolate que deve estar picado para facilitar na hora de bater e vamos colocar todo o creme de leite que já foi aquecido. Colocou todo o creme de leite, agora nós vamos bater até ficar uma mistura lisinha e homogênea. Vamos lá? Olha só, já bati até virar um creme lisinho e homogêneo. Agora nós vamos começar a montagem. Em um refratário ou em uma forma que você tiver, você vai começar a colocar o recheio prestígio de maracujá. Ni, posso colocar o prestígio tradicional? Pode sim, tá bom? Eu estou usando esse aqui de maracujá, que é a receitinha que já está no canal. Olha que recheio incrível para você colocar nos seus cones, trufas, bombons, ovos trufados e ovos de colher. Então a gente vai acomodar todo esse recheio aqui no refratário. Colocou todo o recheio prestígio de maracujá, agora a gente vem com esse creme maravilhoso de chocolate que nós acabamos de bater. Olha só que sobremesa incrível para a sua Páscoa. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora nós vamos levar para a geladeira por no mínimo 4 horas, ou então no congelador por 1 hora. Mas eu gosto de deixar mais na parte da geladeira para ficar bem geladinho, firme e não correr o risco de congelar, tá bom? Então eu vou levar na geladeira por 4 horas e assim que estiver bem firminho, cremoso, eu volto para mostrar para vocês. Olha só o nosso prestígio na travessa ou gelado de prestígio já gelou. Eu vou decorar agora com raspas de chocolate, é opcional. Aqui tem mais ou menos 50 gramas. Então eu vou colocar por todo o nosso gelado. Olha só a nossa receita de prestígio na travessa ou gelado de prestígio finalizado. Decorei com raspas de chocolate ao leite por cima e agora é só saborear essa delícia. Eu vou dar uma colherada bem generosa para vocês verem. Olha só. Maravilhosa essa receita, eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso aí na sua casa. Olha isso. A validade dessa sobremesa é de 5 dias mantida em geladeira até a hora de você servir ou vender. Gostou da receita? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.